Música Vamos para o vídeo Olá Digníssimos Olá Digníssimos, Sr. Carroivo e Noronha Espero que estejam todos bem felizes e saudáveis Eu tô com uma tossinha Ela também, Noronha, tá sem tossinhas Amo vocês, beijo Pois bem, sei que isso aqui não é o Nerdcast Dia dos Namorados Foi há 84 anos Mas como fiquei solteira recentemente Não houve tempo para mandar este e-mail antes E para o ano que vem poderia demorar muito tempo, te entendo Resolvi recorrer a você, grande mestre da sapiência universal Para que me dê uma pequena ajudinha, vou tentar, não garanto Se fosse você, eu não botaria dinheiro nisso Sou uma jovem mulher de 20 anos que adora heavy metal E outras músicas de tiozão Na minha playlist temos Vangelis Metal, cara, é o Maiden Tiozão foi foda Gosto de filmes e séries nerds E amo qualquer tipo de rolê Dei, rolê ou rolê? Eu nunca entendi essa, eu uso essa palavra Tiozão foi foda Desde ir ao cinema até ao festival de música Para bater cabelo e cair no mos Para mim, felicidade, o grande senhor K Moro em uma cidade pequena Onde as pessoas são todas exatamente iguais E não há nenhum ser humano que me seja interessante Vou embora dessa cidade Onde estão os metaleiros deste Brasil varonil? Quero conhecer novas pessoas Que compartilham dos meus gostos E que gostem de conversar Sobre assuntos variados Sou bissexual Então abro minha DM Com o Peito em Festa e o Coração a Cargalhar Para homens e mulheres Deixo aqui no Instagram Para os interessados Cola aí o link do Instagram dela Que eu não vou saber dizer É Red Bad H3ADB4NGR Tracinho pra borbacho Que eu não lembro É o underscore, né? É o underscore É triste demais ser metaleira e nerd no interior Agradeço-lhes a oportunidade De participar deste programa Sensacional Sensação Sensacional Beijinhos Uma ruiva solitária Tua cartilha chegou cedo Para um redcast de Dia dos Namorados De 2023 Mas tudo bem Estão aqui para ajudar O negócio é esse Então é recado dado, gente Aqui é interessa na poça Boa sorte para todos os envolvidos Metal nervoso da veia Red Bad Olá, senhor K Como vai o senhor a ruiva em Noronha? Vamos bem? Obrigado Eu com uma tosse fodida de cachorro Ruiva também Vai ser uma longa noite hoje Me encontro com uma dúvida sobre carros Meio que os automotores, quatro rodas Aprendi com o senhor Que não compensa comprar um carro zero Compensa pelo amor ao bólido Mas não, certamente, pelo amor ao dinheiro Isso é importante E sim, um semi-novo 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 Até aí tudo bem Mas senhor K Minha dúvida Quando devo trocar de carro? Quando o dinheiro não for um problema? Eu realmente devo trocar? Depende de qual é o carro que você está falando Ou isso tudo é uma conspiração do capitalismo? Pode ser também Tem um HB20 2014 Sou uma cidade de Odonto Legalmente Odonto O estado você comprou? Você sabe que isso é material básico na faculdade, né? Gente, Odonto por amor Foi o meu primeiro carro Está em bom estado E se encontra com 43 mil quilômetros rodados Devo trocá-lo? Eu não tenho amigos que consigam opinar sobre o assunto E o meu pai não serve de referência Já que o mesmo sempre troca de carro Modelos Bayerisch Motorenbergen Motorenbergen Bayerisch Motorenbergen Minha relação com ele é complexa Portanto, prefiro evitar contatá-lo para falar sobre tal assunto Espero que lê a minha carta, tá lida Desde já agradeço a sua orientação Vou tentar assinar do Jovem Perdido Você está vendo como é que está o país aí fora? Você está vendo a loucura que a gente está passando? Carro está caro para um carvalho Vou pagar uma parada que desvaloriza Que o seguro vai ficar mais caro Que o IPVA vai ficar mais caro Seu carro está funcionando Está te levando, está te trazendo Não está se desmontando As peças de plástico tudo Tchucuticuticuticuticuticuticuticuticuticuticuticuticuticu E quando você anda no plano Ou seja, dá para usar? Usa essa porra, não troca Tu vai botar dinheiro em carro? Para quê? Trística? Sai fora Pega seu HB20 e vai embora Aí ano que vem tu pensa nisso E ano que vem? Bom dia, boa tarde, boa noite Caro senhor Caio Ruiz Tudo bem com vocês? Já falei, acho que eu repeti Não sei se pode fazer Tô com a garganta fodida. Vou ver também. Tanto que eu não tô nem falando hoje. Tenho 24 anos. Nos últimos meses, venho percebendo que de tempos em tempos, talvez toda semana... Porra, de tempos em tempos, talvez toda semana. Tipo, é constante isso, né, filha? Alguma coisa pequena, a princípio, insignificante, me deixa profundamente triste. Geralmente está vinculada a minha relação com os amigos ao meu redor e minha grande insegurança de como me comunicar e ser assim. Bom, acredito que não tem motivo pra isso. Já que são pessoas super legais com quem combina no meu dia a dia, fico me perguntando se deveria buscar ajuda profissional no caso de um psicólogo. Sim. Para me ajudar a entender o porquê dessas crises frequentes de insegurança e ansiedade neste convívio social. Procura, que mal não vai fazer. Meu problema é como discutir essa questão com meus pais. Sei que já sou adulto, trabalho e pago minhas contas. Então não preciso da permissão deles. Pronto, tá discutido. Mas gostaria de dar esse passo que estou postergando há tempos com o apoio deles. Já tentei falar em direta e despretensiosamente. Ou então vou procurar um psiquiatra. Me passa o sal? No assunto. Mas não deram muita importância e descartaram rapidamente a ideia. Fazer terapia pode te ajudar muito no reconhecimento de tudo isso, sabe? Encontrando uma maneira mais segura e menos invasiva de conviver com seus pais. Por favor, senhor cara, me ajude. Como abordar essa questão com eles? Não aguento mais ficar medindo minhas palavras com tanto estresse. Antes, durante e depois de conversas. Assinado um nerd inseguro. Você é um homem feito que não precisa de nada dele no caso dos seus pais? Vai pra porra da terapia e foda-se. Vai resolver seus problemas lá com o psicólogo, psiquiatra, psicanalista? Vai porra! O que mata a beleza da experiência é o excesso de expectativa. Sempre. Pra tudo, para qualquer coisa, em qualquer situação. Já tem uma puta expectativa. Você já tá com uma dificuldade. Aí como é que eu vou falar isso com meus pais? Caralho, não fala. Vai na porra da ajuda profissional, malandro. Me parece que você precisa de ajuda, sim. E daí, qual é o problema? Ah, porque meus pais não vão me dar apoio. Foda-se! Seria bom que eles tivessem apoio? Legal. Se não der, tu vai ficar com esse problema pelo resto da vida? Vai na porra do psicólogo, psiquiatra, psicanalista, não sei. Vai. Vai logo. Bom dia, boa tarde. Boa noite. E boa vida. A vida até melhorou. Grande funcionário público do setor de informações infernais e aralto. De todo conhecimento fútil e irrelevante. Como está a família K? Estamos bem. Muito obrigado. Beijo pra você. Preciso de sua insólita ajuda. Insólita. Caralho. Insólita é muito além da imaginação. O estranho. O esquisito. O insólito. Temo que meu casamento esteja em risco. Por mais incrível que pareça, a culpa não é inteiramente minha. Que ótimo, né? Há uns quatro dias, tive um sonho. No qual eu traía minha digníssima com ninguém menos que... O que você acha? Angelina Jolie. Angelina Jolie. Não. Ela mesmo. Com a digníssima. Olha que doida. Coisas de sonho. Então, ao acordar achando que daríamos boas risadas no café da manhã, e também achando que isso fosse reforçar o fato que ela é a única mulher nos meus sonhos, com licença para o trocadilho infame. Puta, que realmente foda, hein? Com esse trocadilho não dá pra ficar do teu favor. Não dá, malandro. Caí na tolice de contar ali o evento anírico. Na minha frente não. Ai do meu marido, sua safada. Não aconteceu de novo, gente. Peguei no flagra, você. Estava sonhando. Para minha surpresa, eu fui alvejado por uma saraivada de acusações infundadas. Como? Eu sabia que isso aconteceria um dia. Você está querendo me dizer alguma coisa? Percebi que você anda muito esquisito ultimamente. O pior é que ela já contou pra mãe, e a irmã, caralho, que cagada arrumada, dela, que eu estou prestes a traí-la. Que maravilha, que porra, que equilíbrio, que delícia. Já tem eu, já tem a mãe, quer ter mais amigas pra ver, quer ter mais amigas pra ver. Mas eu conheci ela bem antes de você. Que foda-se, não tô nem aí, se você conheceu ela antes, meu filho. Para, sai do meu pé. Desde ontem, a velha está me olhando com um olhar diabólico. Pode ser que eu não tenha reparado que este seja o olhar natural dela. Vou ficar calado. Agora, onde entra a emanação de sua sapiência? Como faço para sair ileso desta sandice paranoica, antes que as coisas piorem? Um abraço para o Rui Vitoronha e Cleide, que Deus atenta. Cleide foi embora. Cleide mandou um abraço, mas deixou um beijão pra tu, Cleide. Assinado Morpheu Infiel. Levando bronca, por ter, no sonho, traído sua esposa com ela mesmo. Até de parabéns pra caralho. Isso é quase um aberráctio ictus. Não, não sabe o que é um aberráctio ictus? Google aí, filho. Vou entender mais ou menos o que é. Ou não. Mas é quase. Na verdade não é. Parece, mas não é. De longe lembra, mas não é. O grande estudo foi que ele sorriu, ele estava gostando da situação, Marcelo. Estou tão puta, Marcelo. Tão puta. Inaê, pelo amor de Deus, são 7h38 da manhã. O que você está falando? Marcelo, é do meu sonho, Marcelo. Estou falando do meu sonho. Está foda, hein? Estou quase aceitando aquela pastilhinha que minha mãe ofereceu e a gente não pegou. Vai acordar ela. Porra, vou lá. Vou acordar ela. Vai acordar ela.